Eu voltando naquele 10 de novembro, umas 10 e meia da noite, 11 horas, a porta do ônibus estava aberta, acabei escorregando e caí para fora do ônibus. Enrosquei a cinta, que é onde eu fui arrastado, fui de barreira, fui esgalhado, fui atropelado. Ou fica forte ou morre, entendeu? Não tinha meio termo. E essa coisa veio acontecendo. O que eu gostei foi da canoagem, porque eu vi que o negócio estava desafiando eu. Era velocidade, era contra eu mesmo, era eu brigando comigo mesmo. Aí o esporte identificou, eu conversando com aquele barco ali, eu falei, eu vou ser atleta, de você. Vou montar no C, vou domar o C e nós dois vamos ganhar as águas. Eu comecei porque o Lago Municipal de Cascavel é bem no centro da cidade e, consequentemente, perto da minha casa. E um clube de canoagem, os atletas foram morar em frente à minha casa. Então, eles vieram e fizeram um convite a mim e a minha irmã. Então, foi assim. Eu imaginava poder participar de uns Jogos Olímpicos e representar bem o Brasil. Então, em conversas com o técnico, eu acho que eu posso ser uma pessoa que venha dar resultados para o Brasil, não só representar bem. E eu nunca achei que ia conseguir fazer tempos que eu faço hoje. Comecei na canoagem em 2005. E conforme eu fui brincando, eu fui achando que eu tinha jeito, né? Tanto que, duas semanas depois, teve um campeonato baiano. Uma das etapas que foi em Itacaré. E eu fui para esse campeonato e acabei ficando em segunda. Aí eu fui me dedicando. Com essa tecnologia, está muito fácil. Está dando dados muito importantes, principalmente para o técnico. Você tem que estar rodeado de pessoas especiais. Pessoas que te querem seu bem. Pessoas que te apoiam. Vai ser que nem abrir a porteira. Quando eu abro a porteira e dar a largada no partidor, eu vou sair tacando o remo e tacando a espora. Cada remato será uma esfoliada na água. E a gente vai em busca de trazer isso aí, erguer para a riba, ser agradecer a Deus. Se Deus quiser, nós vamos ser campeão. Um abraço, pessoal. Valeu! Os jogos já começaram. Vamos curtir. Os jogos já começaram. Vem com a gente torcer. Venha toda a torcida brasileira. Vem com a gente torcer.